Bom, vamos agora ouvir o deputado Ivan Valente, que foi o autor do requerimento da CPI da Dívida, que aconteceu em 2009 e 2010, da qual a Auditoria Cidadã da Dívida participou, a Maria Lúcia Fatorelli participou ativamente e o deputado irá tentar nos responder por que a CPI da Dívida não surtiu efeitos no Legislativo e no Executivo. Eu espero poder fazer isso, gente. É uma tarefa gigantesca que ele me deu aqui. Mas eu queria cumprimentar toda a nossa mesa aqui, o professor Marco Ferreira, o professor Antônio Lacerda, parabenizá-los aí pelas exposições muito consistentes. Maria Lúcia Fatorelli, minha amiga, companheira, camarada lá da CPI da Dívida, junto com o Rodrigo Ávila, que está aqui também. Quero cumprimentar a doutora Clair, ex-deputada federal, amiga nossa também, da coordenação aí da Auditoria da Dívida, nosso vereador Toninho Vespoli e, particularmente, minha amiga, camarada, companheira, Luísa Herondina. Queria dizer a vocês que eu tive um pouco afastado esse ano, porque a Maria Lúcia me procura direto lá e a Luísa Herondina está assumindo as tarefas assim de coordenar essa batalha da dívida pública lá e eu não pude estar à frente desse processo, embora acompanhando de perto, por causa da CPI da Dívida Pública, né, que eu participei até a semana passada, a CPI da Petrobras, perdão, até a semana passada e nós tínhamos duas tarefas gigantescas aí, né. Uma é derrubar esse acelerado delinquente chamado Eduardo Cunha, que nós vamos conseguir ainda, tá. Eu quero aproveitar esse auditório de pessoas que têm tanta energia e se dedicam a um tema tão complexo, né, e essencial para a política, como nós vamos ver e vimos, para aqui deixar a solidariedade, e nós vamos precisar de muito, pessoal, ao companheiro Chico Alencar, que está sendo atacado violentamente pelo Paulinho, pau-mandado do Eduardo Cunha. Então, a nossa solidariedade aqui é ao companheiro Chico Alencar, nosso líder da bancada federal em Brasília. Então, feito isso, eu queria começar esse debate como eu fui instigado a responder por que que nós já não estamos, assim, com o fim da austeridade, entende, com a taxa de juros mais baixas e por que que nós não fizemos auditoria da dívida pública ainda, que é uma razão bem complexa. Eu queria começar dizendo duas coisas, né. Essa semana, nós tivemos duas decisões de grandes partidos, né. O primeiro, eu não quero nem falar do PSDB, porque se nós falamos em auditoria da dívida ou suspensão do pagamento, ele fala, esses daí são os loucos, né. E nós somos meio loucos mesmo, para estar às oito horas da noite aqui, no sábado, né, fazendo debate sobre a dívida pública, né, Maria Lúcia. Mas eles não querem nem ouvir falar dessa temática. Essa temática está fora do ar, né, como está para a mídia toda, né. Mas dois grandes partidos se manifestaram sobre a política econômica essa semana, que foi o PT, no seu diretório nacional, falou assim, precisamos mudar a política econômica. Eu não sei se vocês se lembram o que que eles falaram. Eles só falaram que agora não dá para atacar o Levi, entendeu. Mas o resto ficou tudo igual, entende? Não, porque nós temos que ter um mercado de consumo de massas, nós temos que melhorar a economia, o povo não pode sofrer com a crise, com o ajuste fiscal, e fica por isso mesmo. E o PMDB, através do Temer, veio com uma grande proposta para a economia brasileira. Vocês pescaram o que ele propôs? Mais neoliberalismo, radicalizar o neoliberalismo. Quer dizer, ou seja, não existe. O Renan Calheiro já tinha proposto uma agenda de 50 temas, entre os quais privatizar o sistema único público de saúde. Ou seja, em matéria de barbaridades, nós podemos escolher qual é a melhor forma, como é que eles se credenciam para a elite brasileira. E o nosso debate aqui, na verdade, tem um segundo fato. Ontem à noite, o jornal da Globo News colocou os números, alguns números. Eu não vou me ater a tantos números aqui, porque os nossos professores já tocaram no assunto, e a Maria Lúcia e todos que falaram devem ter colocado já como é que é o esquema da dívida, e a gente já sabe o que a gente fez da CPI. Mas, quero dizer para vocês, tem alguns números que são simbólicos. Então, ontem, o Sardenberg, aquela turminha da Globo News, que eu não sei, é uma competição para ver quem é mais neoliberal. Quem é que liga mais cedo para os banqueiros, às 5 horas da manhã, e para os dealers do mercado, para saber como é que vai ser a taxa de juros no dia seguinte. Então, ele falou assim, é, a situação econômica está péssima, veja, nós economizamos, em outubro pagaram 70 bilhões de juros, só em outubro, e 403 bilhões até outubro. Ou seja, pouco. Falta chegar nos 525 que o professor falou ali agora. E tudo bem, olha como está ruim a situação, não consegue pagar os juros, gente. É assim que se fala para a sociedade. Essa é a ideia hegemônica. Essa é a narrativa política hegemônica na sociedade. E esse é o nosso maior problema. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos lidando aqui com o maior problema, o problema mais essencial, o ponto mais nevrálgico da política brasileira. Porque é a dívida pública que estabelece o central e o nervo da política econômica brasileira. É a partir do mecanismo e do sistema da dívida é que se pensa, inclusive, modelos. Por exemplo, a reprimarização do nosso país, a lógica de exportação de commodities para trazer divisas, desindustrializar o país, tem a ver com o pagamento da dívida pública. É um mecanismo para isso e para justificar um modelo econômico. E isso, a partir do momento que você estabelece o momento reprimarizador do país, você também vai atacar outros problemas. O sistema de meio ambiente, o código florestal, entende? E a demarcação das terras indígenas, que não estão lá no Congresso Nacional, para votar dessa semana, a PEC 215. E ainda, você vai dar o discurso para os ruralistas dizerem que eles trazem divisas e que eles é que botam a comida na mesa do trabalhador. O que é uma mentira. Porque quem coloca é o pequeno e médio agricultor. Eles exportam soja para os porcos europeus. Ou então minérios para a China e etc. Então, se você quer saber, se você determina os juros brasileiros, o maior do mundo, como já foi dito aqui, e o sistema da dívida, inexplicável, porque que é o maior juros do mundo. Eu quero pegar o exemplo argentino, que é o exemplo argentino. O exemplo argentino deu um calote, entre aspas. Ou seja, ele trocou mais de 90% da sua dívida por um quarto do valor de face. Então, claro que o mercado ficou nervoso com a Argentina. Pois nem lá, na Argentina, com todo o histórico que ela tem, a taxa de juros é tão alta quanto aqui. O professor já deu os outros exemplos. Da Grécia, de outros. Como é que você... Rússia, como é que você explica a taxa de juros brasileira? Não explica. Você explica por um único motivo. A hegemonia do capital financeiro aqui e internacional, o conluio deles e o conluio da mídia brasileira. Estabelece uma narrativa para o processo. Então, a partir desse mecanismo, você vai dizer, nós precisamos de um tripé. Entende? Por que a taxa de câmbio tem que ser flutuante? Por que os juros têm que ser esse, nessas alturas? Por que tem que ter superávit primário? Superávit primário é um conceito de economia? Ou foi um conceito inventado pela lógica do fundo monetário internacional? Há quase duas décadas, praticamente. Na verdade, não é um conceito de economia política. Essa lógica você tem que economizar para pagar juros. da dívida pública. Então, isso tudo mostra como é difícil esta batalha. Quer dizer, e a narrativa vai ter um peso grande. É sobre isso, sobre política que eu quero falar com vocês na dívida hoje. Não para explicar o que é, o desastre que é isso aqui. Porque os movimentos sociais já tiveram aqui. Hoje fala, pô, não tem dinheiro para a saúde, não tem para a educação, não tem para a moradia, para o transporte, não tem para a infraestrutura, é óbvio. Mas se você gasta 45,7%, 47,4% da arrecadação de impostos para pagar juros, não vai sobrar. Assim como o tema aqui desse encontro é a questão da corrupção e o sistema da dívida. Então, a corrupção dominou o imaginário popular. Eu fui da CPI da Petrobras, eu sei disso. Entende? E digo mais, aqueles 85 bilhões que está no filmete, não foi bem assim. Não foi isso tudo, não. Não é 85 bilhões. Você está jogando de corrupção, né? Você está jogando aí um montão de outras coisas, que é o seguinte, os investimentos que você faz, o preço do mercado, do petróleo, aí tem ações que dão certo e que não dão na condução administrativa da Petrobras e tal. Você, na verdade, a Lava Jato está falando de 6 a 10 bilhões de reais. Isso não é nada do ponto de vista da dívida pública. É muito para o povo brasileiro. Então, você passa para o povo brasileiro que o grande problema do Brasil é só a corrupção. E essa é a maior corrupção. É a dívida pública brasileira e o enriquecimento dos rentistas e dos banqueiros. Essa é a maior corrupção. Mas é difícil explicar. E eu digo para vocês que é difícil explicar porque eu participei do plebiscito da dívida pública lá, em 2000, se eu não me engano. Fizemos debate nas universidades, né, Irundina? Fizemos debate em escolas da educação básica. E aí surgia aquela discussão. Mas dívida não é para pagar, gente? Então, veja, é uma visão moral. E é esse o grande debate. Qual é o papel do Estado e o senso comum do que é a economia popular? É a economia familiar, como foi dito aqui, né? Isso é senso comum. Olha, o Estado tem funções a cumprir de investimento de médio e de longo prazo, de infraestrutura constitucionais, inclusive o direito à educação, o direito à saúde, à moradia, etc. Direito do cidadão e dever do Estado. Está lá colocado na Constituição. Ou seja, tem que ter dinheiro para isso. E os limites que estão estabelecidos. Ou seja, lá não está escrito na Constituição quanto ao limite de juros. Era 12%, lembra, Maria Lúcia? Na Constituição Federal de 88, o limite máximo de juros era 12%. Entende? E tem a usura ainda, mas só para dizer o seguinte, por que até hoje não regulamentaram o capítulo financeiro, o artigo 192 da Constituição sobre o sistema financeiro? Porque não interessa. Interessa que a economia esteja desregulamentada. Entende? Para que o comando esteja com eles. Então passa aquela ideia seguinte, veja o sistema bancário. Já foi dito aqui, né? No ano passado, talvez tenham ganho, os cinco maiores bancos, 70 bilhões de reais. Mas eles ganham por todas as pontas. Há 20 anos atrás, eu fui da Comissão de Defesa do Consumidor há muitos anos, e sou ainda. E digo para vocês o seguinte, há 20 anos atrás, tarifa bancária não representava nada no lucro dos bancos. Hoje representa um terço do lucro dos bancos. O spread bancário, um dos maiores do mundo, se não é o maior, entende? E o lucro dos bancos é exorbitante. Não tem no planeta sistema financeiro mais rentável do que o nacional. No entanto, eles financiam a mídia. Abre o Jornal Nacional com o quê? Com o Bradesco, com o Itaú, e assim, com o Santander, e etc. Sempre oferecendo um serviço melhor. E, evidentemente, isso não passa a ideia de que todo o sistema está girando em torno desta questão. Ou seja, como nós vamos economizar recursos para fazer isso. E agora, entrando direto no desafio que foi colocado, quando nós fizemos a CPI da dívida, lá no Congresso, nós pegamos um montão de gente desprevenida, né? Porque a gente pegou e falou assim, o que é que precisa para abrir uma CPI? 171 assinaturas e deputados. Então, nós coletamos, falamos, mas essa dívida é um sufoco, né, Irundina? Vamos lá coletar, a gente coleta, né? Demorou anos para implantar. E quando foi implantada, né, a CPI, foi uma dificuldade para você ver como é que ela ia ser visualizada e como é que ela ia ter impacto na opinião pública, na sociedade, dentro do próprio Congresso Nacional. E eu digo para vocês o seguinte, não foi simples, mas tem vitórias aí também, que eu quero registrar. Com o apoio aqui da Maria Lúcia e de tantos outros da Auditoria Cidadã, dizer a vocês o seguinte, sabe qual foi o resultado da votação na CPI? Quando iniciou a CPI, nós tínhamos, na verdade, previsto o seguinte resultado. 11 votos a 2. Só tinha o meu voto e talvez do deputado Paulo Rubens Santiago, né? Que foi do PDT, depois do PT e do PDT. E na hora de votar mesmo, a gente forçou tanto a barra ali, fez um debate, comandou a CPI na prática, porque o relator da CPI é aquele que foi ministro do turismo. Aquele senhor, né, ministro do turismo agora, que estava sempre na comissão de orçamento da Câmara e que foi pego naquele motel ali com 83 anos, né? Então, ele fez um relatório de encomenda, né? E o resultado final foi 8 a 5. 8 a 5. Foi bem interessante. E um relatório de quase mil páginas que foi entregue ao Ministério Público Federal e você, o Ministério Público Federal, precisa agir, porque o relatório é consistente. Ele aponta as ilegalidades, as irregularidades e a ilegitimidade da dívida pública e ele pede auditoria da dívida, mas até hoje não foi encaminhado. Até que antes do debate, alguém me perguntou, já teve uma CPI mista também que mandou para o Ministério Público. Por que que não vai adiante isso aí? Por um motivo muito simples, né? Que é a seguinte. Vocês já perceberam que o Supremo Tribunal Federal, até hoje, não julgou os planos Real, o plano Collor, o plano Bresser, ou seja, toda a recuperação de ativos que era do povo brasileiro e que foi saqueado, nunca julgou. Porque ele sabe que se eles julgarem, terão que dar ganho de causa para o povo. E isso vai ter um grande impacto na economia. Então ele fala assim, agora não posso mexer nisso. Ou seja, a hegemonia do capital, ela é muito grande. E eu digo mais, não é simples esse debate. Eu não quero torná-lo simples. A Maria Lúcia esteve na Grécia e ela sabe disso. A austeridade, isso que nós estamos fazendo aqui, formar massa crítica na sociedade brasileira, para conseguir dizer que tem uma terceira via, um outro caminho, que é o combate a essa visão de austeridade, aconteceu na Grécia, com o Sirisa. E eles foram para o pau, e eles fizeram um plebiscito. Mas a verdade é a seguinte, eu não vou fazer uma análise do Sirisa aqui agora, nem devo. Porque eles encontraram uma imensa muralha do capital financeiro europeu e alemão em particular. Entende? E aí, é para saber o tamanho do inimigo que você tem. A diferença é que a Grécia tem 10 milhões de habitantes, e o Brasil tem 205 milhões. Entende? É um país que tem uma retaguarda enorme ainda. E causaria um impacto político no entorno muito maior, entende, do que qualquer um. Porque, por exemplo, a auditoria do Equador foi uma auditoria vitoriosa. 70% da dívida cancelada, não é Maria Lúcia? E 10 bilhões de dólares que foram investidos dentro do país. Ou seja, eu dei um exemplo grande. Mas esse tema precisa ganhar corações e mentes. Esse tema precisa avançar nas consciências. E aí eu chamo a atenção, particularmente, que isso aqui devia estar lotado de sindicatos, de centros acadêmicos, entende, de centrais sindicais, não do Paulinho Mandado da Força, entende, mas de gente que pensa e que no meu tempo se chamava sindicato de verdade. Quer dizer, quando eles surgiram, eles eram organismos anticapitalistas, não necessariamente socialistas. Então, os sindicatos, se entendessem o que está se passando, já seria grande. Porque tem sindicato que vai lá pedir desoneração para o governo, junto com os empresários. E as desonerações são enormes para qualquer setor, para a agropecuária, para a desoneração, para a indústria, a desoneração e tal. Ao invés de estar discutindo essa questão aqui, em cada assembleia sindical, entende, em cada centro acadêmico, esse aqui é o centro nevrálgico da política. Aqui se decide a política monetária, a política fiscal. Nesse debate se decide a prioridade nacional e a mudança de modelo. Se nós vamos fazer reforma agrária ou não vamos, se nós vamos fazer reforma urbana ou não, entende, se de verdade nós vamos alavancar para o futuro, para ter a educação e a saúde como prioridade, é nessa discussão da dívida pública. Nós temos uma imensa tarefa pela frente. A CPI foi um episódio que deixou referências, deixou referências. E hoje até eu vejo com a Luísa Herondina ali, tem vários deputados que vêm falar comigo, falam assim, pô, realmente essa discussão da dívida lá, não é, Maria Lúcia? Tem várias pessoas atinando, mas isso precisa chegar no conjunto da sociedade. Nesse momento eles estão ganhando a narrativa. A narrativa das coisas de que dívida é para ser paga, entende, nós temos que economizar. Ninguém pensa num projeto de nação, num projeto democrático e popular, de reformas profundas, de independência e de soberania nacional. Nós estamos discutindo aqui soberania nacional e outro modelo econômico. A base para o outro modelo econômico é estabelecer outro mecanismo para a dívida pública, suspender a dívida, pedir auditoria da dívida pública brasileira e garantir que essa política econômica não pode mais canalizar 47% do orçamento, 1,4 trilhões praticamente de reais para juros e amortizações. E como já disse o professor aqui, em vez de nós sermos, principalmente os setores mais de classe média, acharam o seguinte, poxa, mas é bom ser rentista, hein, gente. Tem um fundo DI aí que é legal, tem a mesma caderneta, está rendendo alguma coisa, ou seja, o cara não consegue entender que ele mesmo está contribuindo para que no Brasil não tenha um sistema de produção, que não tenha um sistema dinâmico de distribuição de renda, mas que a vivência do rentismo é parasitária. Nós estamos num país em que se vive de forma parasitária. Então, quem faz isso é o conjunto do sistema. A elite brasileira, capital financeiro, que é associado ao capital industrial, ao agronegócio, eles formam uma amálgama. É por isso que o modelo econômico que está aí, quero finalizar com isso, dizer o seguinte, quando o Guido Mantega fez uma mudancinha para cá, uma mudancinha já, nossa, como é que o cara saiu da linha, o que esse governo fez? Não fez nada, pagou juros para cacete, entende? O tempo todo, tanto o Lula quanto a Dilma. Mas saiu um pouquinho da regra. Não pode? Pode. Mas isso só se faz com enfrentamento. Enfrentamento e luta aumenta a musculatura política, ideológica e intelectual. A dívida pública brasileira é a raiz da luta que vai mudar o Brasil. Vamos compreender isso, levar isso para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.